A CIDADE NO BRASIL Eu só pedi pra ele levar essas pilhas de madeira daqui para a serraria. Ei, Max, por que você me falou isso? Ah, não. Eu disse é. Desculpa, Dump. Sabe que não pode confiar no Max pra coisas importantes. Ele sempre esquece. Bom, Max, não deixe isso acontecer de novo. Sinto muito mesmo. Max! Oi! Oi, Eli. Você tá com cara de triste. Tá tudo bem? É que eu tenho uma memória péssima. Você tem? O Dumpy fez besteira hoje e foi por minha causa. Mas que pena. Eu já sei. Acho que eu sei como resolver o seu problema. Você acha? Eu vou te ensinar o truque do Eli. Tem um truque do Eli? Tenho sim. E é bem fácil. Se eu tenho que lembrar de aviões e do número um, faça uma frase bem simples. Aviões são o modo número um de viajar. Entendeu? É mais fácil lembrar das coisas com uma frase. Oh, isso é fácil mesmo. Você deveria tentar. Obrigado, Eli. Está pronto, Polly? Obrigado, Jim. Você é o próximo, Ryan. Ah. Vamos lá. Agora cadê a chave? Oh? Estava aqui agora mesmo. Eli! Eu acho que a Jim também precisa saber do truque do Eli. Tem um truque do Eli? Não vou achar minha chave de fenda com esse seu jogo de memória bobo. Você acha que eu não consigo? Olha na gaveta de cima. Ah. Está aqui. Uau! Eu usei o truque do Eli para lembrar onde a Jim guarda as coisas dela. Comigo não falha nunca e toda vez dá certo. Mas você disse que é bobo, então você não quer aprender. Então, até mais. Espera, me ensina, Eli. Max? O que foi? O senhor precisa de mim? Na verdade, eu preciso... Ah, tudo bem. Vai, esquece. Diga. Pode falar. Não vou esquecer como fiz da última vez. É só dizer o que eu devo fazer. Eu juro que não vou esquecer mesmo. Hum. Eu estou pensando o seguinte. Peça para todo mundo ir à Rua da Maçã uma hora amanhã. Rua da Maçã uma hora amanhã. E não vai esquecer, né? Isso é importante. Não se preocupe. Vou avisar todo mundo. Uma reunião na Rua da Maçã uma hora. Então, eu só vou precisar lembrar que é Rua da Maçã e é número um. Hum. Legal. Maçã é minha fruta predileta, então é a número um. É muito fácil, como o Eli falou. Oi, gente. Oi. Amanhã, estejam na Rua da Maçã a uma hora. Rua da Maçã uma hora? Espere. Tem certeza que é isso? Eu tenho certeza absoluta. Bom dia, senhor construtor. Bom dia, rapazes. Vamos começar assim que Max chegar. Maçã, minha fruta favorita, é a número um. Maçã, minha fruta favorita. Oi, Eni. Olá. A banana está boa? Aham. Banana é minha fruta favorita, é a número um. Que bom. Banana é mesmo gostosa. Tá bom, Eni. Tchau, tchau. Maçã, minha fruta favorita, número um. Lá, 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 lá. Ah, pra que lado que eu vou? Minha fruta favorita, número um. Banana é minha fruta favorita, é a número um. É isso. O número um vai com banana. Ah, eu vou pra rua da banana. Ué, ninguém chegou ainda? Legal. Estamos quase acabando e Max nem apareceu. Por que ele não veio para cá? Com certeza ele esqueceu completamente. É isso mesmo. Ah, acho que eu dormi um pouco. Cadê todo mundo? Ah? O que é aquilo? Ah, um incêndio? Fogo! 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 A floresta inteira vai pegar fogo. O que eu faço? Pense, Max, pense. Ah, eu vou avisar a equipe de resgate. Ah, puxa. Onde eu pus a chave da garagem? Eli, está na hora de ensinar o truque pra mim. Pergunta ao Max. Você tinha dito que era bobo. Perguntar ao Max? Uhum. Isso mesmo. Ele me disse que tinha problema pra lembrar das coisas. Aí eu ensinei a ele o truque do Eli. Ah, que bom. Acho que eu vou perguntar pro Max. Você ligou para a equipe de resgate. Jim, venha depressa. A floresta pegou fogo. O quê? Me dá a sua localização exata pra eu poder mandar ajuda. Eu não sei exatamente onde estou. Não temos tempo pra procurar em cada floresta de Brunstall. Pense com atenção. Não dá. Não consigo lembrar. Ei, Max, lembra de ter visto alguma coisa no caminho? Hum, deixa eu pensar. Ah, sim. Eu vi a Annie comendo uma banana no jardim. Ela disse que banana é sua fruta favorita. É a número um. Ah, a Rua da Banana. Acabei de lembrar. Ele está na Rua da Banana, na Floresta da Coruja. Muito bem, Max. Fica quieto aí. Nós estamos a caminho. Ah! Eu preciso sair daqui agora mesmo. Acho que estou preso aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alguém andou acampando por aqui e foi muito descuidado. É importante verificar se o fogo apagou por inteiro. Tem razão. Podia ter sido pior. Sorte termos o Max. Ele pensar rápido pode ter salvado a floresta. É, bem pensado, Max. Bom trabalho, Max. O truque do Eli ajudou você a lembrar onde estava. É muito mais fácil lembrar das coisas quando se forma uma frase. Muito obrigado, pessoal. Eu sinto que agora vou conseguir lembrar de tudo. Não é tão difícil assim. Posso até estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que eu tinha uma coisa importante para fazer hoje. O que acha que era? Não lembro. Lembro. O que? Vamos voltar ao começo. Eu gosto de mim. Bom dia. Bom dia. A grande competição atlética de Brunstall é amanhã. Uhum. Vocês sabem o que fazer para os preparativos, certo? Sabemos, Jim. Eu vou preparar os primeiros socorros, só por garantia. E o Roy e eu vamos construir o estádio. Eu vou checar o equipamento de segurança. Ótimo. Acho que todos sabem o que fazer, certo? Olha, Jim. Teve muitas pessoas que se inscreveram? Claro. E as inscrições vão até o fim do dia de hoje. Então, espero mais gente ainda inscrita. Ei, podíamos lembrar as pessoas do prazo para competir, caso elas tenham esquecido de se inscrever. Certo. Alô, amigos de Brunstall. Lembrem-se, a primeira competição atlética de Brunstall é amanhã. Se você ainda não se inscreveu, por favor, ainda dá tempo. Ela disse que ainda dá tempo. Mas você não se inscreveu? Nós já fizemos a nossa. Fizeram? Então eu vou me apressar. Senhor construtor, será que eu posso ir me inscrever na competição? Mas é claro, se voltar logo. Obrigado. Tchau. Spook no salto em distância e Cap na corrida. Pronto, Roy. Bom trabalho. Só falta um pouco. Pode deixar. Amanhã vai ser demais, não é? Uhum. Oi, amigos. Hã? Olá. Olá, Max. Você veio se inscrever? Vim. De qual evento vocês vão participar? Ah, eu vou correr. Nossa, Cap, você é muito veloz. Sou mesmo, é verdade. Eu vou de salto à distância. Nossa, vocês são ótimos. Até mais tarde. Adeus. Tchau. Oi, Jim. Oi, Max. Você veio se inscrever? Isso. Mas eu não sei exatamente no que devo me inscrever. Venha dar uma olhada aqui. Obrigado. Corrida, salto em distância, salto em altura, obstáculos. Ah, essas coisas são bem difíceis. Está bem. Você já se decidiu? Hum, ainda não. Vou pensar e volto depois. Lembre-se, até o fim da tarde. Está bem? Ah, mas qual deles eu vou escolher? Eu podia entrar na corrida. Isso. Eu estou muito rápido. Oi, Sr. Max. Tchau, Sr. Max. A corrida não vai dar. Mas que tal... Salto em distância. Ah. 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 Acho que também não vai dar. Talvez eu não deva competir em nada. Ah. Ele chegou a uma sair do chão. Será que ele consegue? Eu acho que ele não consegue. Ah. Só faria papel de bobo. Pulando! Oi, Max. Conseguiu se inscrever? Não. Ah, ele está triste. Ué, a construção não é por ali. Para onde o Max está indo? Ótimo. Só descarregar e pronto. Ei, eu achei que o Max já tinha voltado. É mesmo? Mas ele não disse que voltava? E se por acaso ele teve um acidente? Tomara que não. Onde ele estaria? Onde ele estaria? Hum. 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 É, eu acho que está tudo pronto. Poli, a tenda dos primeiros socorros está pronta. E todo o equipamento de segurança foi verificado. Hum. E as inscrições estão encerradas. Bom trabalho, gente. Assim que o Roy terminar de inspecionar a pista, estaremos prontos para a competição de amanhã. Ei, pessoal. Nós temos um problema aqui. Oh, rachaduras na pista. Isto é muito, muito sério. Poli, temos que consertar a pista imediatamente. Hum. Precisamos colocar asfalto novo na pista. Querem saber? Eu tive uma ideia. Vamos pedir para o Max ajudar nisso. Quando o assunto é asfalto, ele é o melhor. Tá. Vou ligar para o senhor construtor. Hum? Hum? Equipe de resgate, Jim falando. Ah, senhor construtor. O quê? O Max? Sim, ele esteve aqui. Como? Não se preocupe. Claro que vamos procurá-lo. O que foi, Jim? É o Max. Ele não voltou ao trabalho depois de vir aqui se inscrever na competição. Isso. Ele disse que ia voltar, mas não voltou. Quê? Mas e se ele estiver com algum problema? Puxa vida. Precisamos ir procurá-lo agora mesmo. Vamos! Vamos nos separar e procurar o Max. Pode deixar. Max! Max! Cap, por acaso você viu o Max? Max? Ele foi se inscrever na competição, mas já faz um tempinho. Obrigado. E toma cuidado, tá bom? O Max? Eu vi sim. Mas eu achei que tinha alguma coisa errada com ele. Ele parecia bem chateado. E aí eu acho que ele foi para a Rua 7, Polly. Você viu ele na Rua 7? Equipe de resgate, o Spooky viu o Max indo para a Rua 7. Quê? Por favor, vamos para lá. Entendido. Vamos lá. Vamos logo. Vamos procurar o Max e ver se ele está por aqui. Max! 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 Você está por aqui? Olha ele! Ele está na colina leste! Eu o achei! Max! 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 Mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que você está sozinho aqui? Está com algum problema? É verdade, Max. Você não voltou para se inscrever. É que, na verdade, eu não podia entrar na competição. Quer dizer que não podia se inscrever? Mas por que, Max? É que eu sou muito pesado e lerdo. Se eu tentasse correr, todos iriam rir de mim. Não é verdade! Seus amigos não fariam isso. Eles gostam de você como você é. Tem razão. Eu queria muito participar da competição, mas sei que não posso. Eu tenho vergonha de falar para os meus amigos. Ei! Por que você não entra para a comissão organizadora? Comissão organizadora? É! Não precisa competir para participar. Pode nos ajudar a preparar tudo e fazer tudo correr bem. Ele tem razão. Sem gente boa trabalhando nos bastidores, então não haveria nenhuma competição. Por favor, Max. Aceite entrar na equipe organizadora da competição. Por favor! Sério? Eu posso? É claro, Max! Ah, Max. Escute. Tem uma coisa aqui. Nós precisamos de você agora mesmo. Como eu posso ajudar? Pronto! Por favor, Max. Deixa comigo. E agora estamos prontos para a competição. Graças a você. Obrigada, Max. Que bom que eu pude ajudar. E você pode ajudar amanhã também? Ah, claro. Vai ser um prazer. Todos os corredores estão em posição. Que emoção! E lá vai a bandeirada! Parece que o Spooky está se preparando para o salto. Será que ele vai quebrar o recorde? Sim! É um novo recorde! Legal! Um novo recorde! Ei, Max, pode arrumar a areia? Deixa comigo. Obrigado, Max. De nada. Ei, amigos, olhem o Max ali. É, ele é incrível. Max, você é demais! Eu sou pesadão e lento, e mesmo assim eles gostam de mim. Agora, onde eu devo procurar novos amigos? Amigos! Amigos! Eu preciso ver! Opa! Au! Vai continuar fazendo isso comigo? Tá bom. Por que está jogando a bola na minha cara? Mas por que estão brigando? Eu não quero amigos que brigam assim. Vamos fugir! Parem, parem todos onde estão! Rápido, rápido, pra dentro! Pessoal, eu vou pegar vocês e... Se não saírem agora mesmo, eu vou derrubar esse lugar inteiro. Não acho que quero amigos assustadores. Eu não fiz nenhum único amigo. Ei, socorro! Não! O grande é um assustador! Volte aqui, eu preciso da sua ajuda. Não, você é grande assustador. Ei, eu não sou, não. Mas você estava perseguindo os outros antes, dizendo que pegaria todos. Ah, é porque eu estava brincando com os meus amigos. Eles acham que eu daria um bom vilão. Um bom vilão? Ei, posso saber o seu nome? Meu nome é Max. E você? Bom, meu nome é Lift. Então, como você acabou aí? Bom, é uma longa história, amigo. E ela começa hoje mais cedo. Durante o meu caminho, eu vi uma pedra muito engraçada. E por algum motivo, ela me lembrou do jogo que eu joguei com os meus amigos à tarde. Então, eu decidi ver se eu caberia ali. E percebi que eu não cabia. Acho que você é um cara muito engraçado. Ah, é? Você acha? Que legal. Estou feliz por te conhecer, mas agora você precisa me ajudar. Ah, claro. Espera, eu vou tirar você daí. Amigo Lift, desculpe, mas não acha que deveria ligar para a equipe de resgate? Certo. A equipe de resgate, porque não pensei ligar para eles. Não saia daí. Eu vou ligar e já volto. Eu vou ligar e já volto. Eu vou ligar e já volto. Max, você tá bem? Sim, eu estou bem. Mas eu acho que eu estou preso. Não precisa se preocupar. Você vai ficar bem. Lift, se importa de esperar ali? Claro. Roy, eu quero que você levante esta pedra horizontal. Amber e Hallie tentem fazer esta outra se mover. Certo! Todo mundo pronto? Certo. Vamos tentar. Um, dois... Puxa, pessoal! Segura um pouco mais! Pode deixar! Hallie, puxa mais forte desta vez! Vou tentar! E um, e dois... Puxa! Sai daí! Certo! Foi fantástico! Pronto! Max, prometa que nunca mais vai fazer isto de novo. Sim. Se não fosse o Lift, você poderia ter ficado preso por um bom tempo. É, eu acho que eu não vou cometer este erro de novo. Obrigado, pessoal. E obrigado, Lift. Eu estou tão feliz de ter ajudado alguém. Polly, eu acho que eu tenho coragem para tentar fazer novos amigos agora. Eu sei que eu não posso saber que tipo de amigos eles serão se não conversar com eles. Isso mesmo. Se você se aproximar com a mente aberta, vai poder fazer todo tipo de amigo que quiser. Uau! Esse peixe se parece muito com o Max. É claro, ele é meu irmãozinho. O nome dele é Mini Max. Mini Max? Este nome é fantástico! Você parece muito empolgado com o seu novo peixe. Eu estou. É por isso que eu não posso jogar bola hoje. Eu tenho que cuidar dele. Tá bom. Então vamos te deixar em paz. Tenha um ótimo dia, Max. Vamos! Até logo! Se cuidem. Mini Max, agora sim somos só nós dois. Uau! Você é tão fofo! Mini Max, nadar em círculos não te deixa entediado? Porque eu estou... Max! Rápido! Vem aqui fora! O que está acontecendo? O quê? Vocês vão acampar? Isso mesmo. Encontramos com o Camp e ele nos convidou para ir à floresta. Ele vai nos mostrar as fotos da viagem dele e depois vamos tocar o culelê. Vamos fazer uma fogueira e tudo mais. Não é fantástico? Você tem que ir. Mas se eu for, quem vai tomar conta do Mini Max? Eu ainda tenho que dar a janta para ele. Não vai levar a noite toda. Depois você volta. Mas será que ele vai ficar bem? É claro. Vai ficar tudo bem. Olá! Todos aqui? Eu não sabia se deveria vir, mas estou muito feliz agora que estou aqui. Estou me divertindo tanto. Obrigado por me chamar, Camp. Que bom que está se divertindo. Hora de nada, de nada. Vamos desfazer as malas e então poderemos começar a acampar de verdade. É! Acampamento! Haley, sentiu este tremor? Sim. E é um terremoto. Foi exatamente o que eu pensei. O Roy e o Paul estão verificando a situação na cidade. Vamos encerrar o acampamento agora mesmo e ir para uma área segura. Deixa com a gente. Vocês ouviram isso? Sim! O terremoto pode recomeçar a qualquer momento. É melhor encontrarmos abrigo logo. Está certo! Vamos! Todo mundo me siga! Olá! Estão aí dentro? Pessoal! Onde foi todo mundo? Não! A água está vazando! Não está abrindo! Minimax! A porta não está abrindo! Isto não é bom! Vem aí! Senhor, prostor! Não está abrindo! Haley, vai! Tudo bem! Pobre Minimax, por favor, fique bem. Senhor construtor! Senhor construtor, o senhor está bem? Calma, estou bem! Mas o peixe não está nada bem. Ele não está se mexendo. Pobre Minimax, não! Espera um minuto. Deixa eu pôr um pouco de água nele. Pobre Minimax. Ele ainda não está se mexendo. O que faremos? Pobre Minimax! Esperem! Ele se mexeu! Eu vi! O quê? Tem certeza? Ela está certa! Olha, Max! O Minimax está bem! Ele está vivo! O shall we? Oof! O-o... Legenda Adriana Zanotto